Olá, no nosso quadro Medicina em Seu Lar, o nosso encontro semanal, nós sempre aqui respondendo as perguntas dos telespectadores, vocês que enviaram e-mails aqui pra gente, falando sobre cirurgia plástica, fazendo as suas perguntas. Estou aqui de volta no consultório da doutora Natália Montesinos, e ela vai responder essas perguntas pra vocês. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada, Viviane. Eu gosto muito de responder as perguntas dos nossos telespectadores. Bom, então vamos lá, temos várias perguntas aqui, né? O pessoal que mandou e-mail aqui pra gente, olha, começando com a Maria de Lourdes, ela mora no Belém, em Taubaté. E ela diz o seguinte, Doutora, meu filho sofreu um acidente de moto, e o rosto dele do lado direito ficou muito machucado, inclusive chegou a perder a sobrancelha. Uma cirurgia plástica poderia trazer novamente uma perfeição ao rosto do meu filho? E o pior, ele tem diabetes. Como proceder nesse caso? Perfeito. Bem, Maria de Lourdes, já faz muito tempo, tem uma cicatriz já estabelecida, né? Acometeu a função do olho, pálpebra. Tem que ver todos esses fatores pra definir o melhor tratamento pra ele. Provavelmente seja um tratamento cirúrgico, não seja somente com cremes, fisioterapia, né? Pra melhorar os movimentos. Tem que estar avaliando. A sobrancelha em si pode ser enxertado, pode ocorrer a implante de pelos, já tem trabalhos publicados com bom resultado. Um rosto perfeito, infelizmente, não é possível obter, né? Uma cirurgia plástica, mesmo sendo várias vezes feito, que uma, às vezes, não é o suficiente, tem que fazer uma, esperar a recuperação, fazer outra, associar com tratamentos cosméticos, pra ver a recuperação desse jovem. E também, se essa diabetes tá compensada, se ele cuida, ele usa insulina, usa, né? Como é que ele tá cuidando essa diabetes? Bom, a outra pergunta vem de Jacareí. É da Joana, ela mora no centro de Jacareí. Doutora, eu tenho 23 anos, 1 metro e 86, peso 95 quilos. E acabei de sair de uma gestação de uma linda menina. Já consegui emagrecer um pouco, mas os meus seios ficaram muito flásticos. Tenho receio de colocar silicone e ficar parecendo muito artificial. O que a senhora me indica? Então, o ideal é você definir o fim do aleitamento materno, né? E só depois de um ano, após o fim, você vai planejar a sua cirurgia plástica. É o ideal. O uso de silicone vai depender do que você deseja. E da avaliação do médico. Às vezes, você já possui um pouco de glândula mamária, que não exige o uso de silicone. Outra pergunta é do Vander, do Bosque dos Eucaliptos, de São José dos Campos. Doutora, tenho 54 anos e apareceu uma hérnia em minha barriga, próximo ao umbigo. Já perguntei a alguns médicos e me falaram que não preciso me preocupar com a operação plástica, mas está me incomodando esteticamente. Devo ou não fazer a cirurgia? Quais os riscos? Bem, a hérnia é uma fragilidade da musculatura abdominal. Uma hérnia umbilical, assim, existe uma fragilidade. Essa hérnia, ela tem uma indicação cirúrgica no momento que ela tem dor. Existe um risco dela aumentar. Se ela não está com dor, se a pessoa não tiver dor, não estiver incomodando, melhor não mexer. É, e vai depender dos cuidados gerais. Se ele mantiver um peso alto, elevado, fizer muito esforço, essa hérnia tende a aumentar. Então, se fosse uma hérnia de um centímetro a menos, não tem indicação cirúrgica. Sim. Pelo risco cirúrgico. Entendi. Então, tem que avaliar se convém ou não. Se for uma hérnia de uns 2, 3 centímetros, que tem tendência a aumentar, aí vale a pena estar intervindo. Bom, a outra pergunta é da Mônica, da Vila Diana, de São José dos Campos. Ela diz o seguinte, doutora, tenho 1,67m, peso 46kg e gostaria de colocar silicone nos seios e no bumbum. Mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tamanho ideal para a minha altura e o peso. Mônica, você, pela altura, pelo peso, é muito bonita. Teria que estar avaliando, por quê? Eu vou depender do diâmetro do teu tórax, do desenho da tua mama. As mamas são diferentes, né? Eu tenho que estar avaliando o que você deseja, principalmente. E na região glútea, também é a mesma avaliação. O teu quadril, como é que você deseja o tamanho, o grande, o perceptivo, que vai depender muito dessa conversa, da sensibilidade que o cirurgião tem com o paciente, tá? Então, é difícil eu falar para você um tamanho definitivo. Entendi. Bom, a outra pergunta é do José Luiz, Cidade Jardim, de São José dos Campos. Doutora, em junho, brincando em uma fogueira, queimei todo o meu pé direito e ficou todo enrugado. Tem como melhorar com uma cirurgia plástica? Pois me falaram que devido a minha cor, por ser uma pele negra, não fica boa a cirurgia. Isso é verdade? Nossa, José Luiz, assim, queimadura, novamente, é o primeiro atendimento e os cuidados que a gente deve ter com a cicatrização, repouso, nossa, é uma equipe enorme te cuidando. Provavelmente você tenha tido uma queimadura de segundo grau, de terceiro grau não ia cicatrizar. Você ia ter grandes dificuldades para estar andando. Então, de segundo grau, pele enrugada. Eu acredito, pela tua história, né? Uma pele enrugada, uma queimadura de segundo grau, que não cicatrizou tão bem, causou uma cicatriz hipertrófica, ou queloide, que é a cicatriz associada à raça negra. É tratamento cirúrgico para melhora funcional ou estético? Se for para melhor estética, aí verificar se realmente vale a pena. Por quê? Se tiver que substituir essa pele por uma outra pele do teu próprio corpo, ela também pode ficar enrugada, ela pode ficar com uma cicatriz queloide nas borras, uma cicatriz alta, que às vezes não é o teu desejo. Tem diferença, então, a pele mais, né, a pele negra da pele branca, né? Tem, tem. Nessa parte cicatrização, já é bem definido em estudos científicos, que a cicatrização é bem diferente. A pele branca, ela, durante os anos, você nem vai perceber a cicatriz, mesmo nos casos de queimadura. Elas podem ter uma discromia, uma alteração da cor, mas é mais leve. A pele negra, às vezes, sofre mais pigmentando, ficando mais manchada. Ou, às vezes, o contrário, perde as células que dão cor à pele e fica uma mancha branca numa pele morena. Bom, gente, então, olha, tá aí. Quem quiser tirar mais dúvidas, continue mandando e-mails aqui para o nosso programa, tv, arroba tudopravocê.net, e a gente sempre esclarecendo tudo, não é, doutora? Verdade. Muito obrigada por convite. Obrigada mais uma vez, né, por tirar as dúvidas. Obrigada mais uma vez, doutora, por estar aqui com a gente no nosso programa. Obrigada. Muito obrigada.